Próximo ponto que não pode faltar na sua barraquinha de rua para vender suas batatas é você escolher um PDV, um ponto de venda movimentado, tá bom? Então faça uma escolha do seu ponto de venda de forma correta, escolha isso corretamente. Dê preferência, se você trabalhar com barraquinha a pontos, como ela tem essa flexibilidade de movimentação, dê preferência a trabalhar locais onde você tem a disponibilidade de uma rua movimentada. Quanto mais movimentada vai ser melhor para você, quanto mais movimento tiver no seu ponto de venda, melhor para você, tá bom? Então verifique, barraquinha e lugares movimentados é show de bola, tá? E lembrando, ah, Rafa, aqui na minha região eu não tenho, eu não consigo disponibilizar um ponto, um PDV bem movimentado. O que eu faço? Ativa junto ao seu PDV um delivery. E o que vai acontecer? Mesmo que a rua não tenha tanto movimento, quando você estiver lá fora, os clientes que estão, que são da praça ali vão comprar de você e ainda o delivery está fazendo os seus pedidos também, expandindo as suas compras, as suas vendas com facilidade, beleza? Então, dê moral para aí. Próximo ponto, extensão do seu projeto maior. Ou seja, a barraquinha, ela pode ser uma extensão para o seu projeto maior. Às vezes você já tem uma loja, tá? Às vezes você já está com a sua loja montada, você já tem um delivery ativo, às vezes você já tem aí um food truck, um food trailer ou qualquer coisa parecida, tá bom? Então o que você pode estar fazendo em cima disso aí? É trabalhando com a barraquinha também, implementar um processo de uma barraquinha. E eu sei que às vezes as pessoas falam, pô Jafa, mas eu queria colocar a barraquinha, mas para ele ter a barraca já tendo alguma coisa, eu preciso ter alguém, um colaborador trabalhando ali comigo. Como que eu posso fazer isso sem ter que mostrar todos os meus processos de preparo, todos os meus segredos? Então se for mais fácil para você, encontre pessoas de confiança para poder colocar ali. Dentro de tudo, se esse é um problema para você que você não sabe como solucionar, faça um seguinte pensamento aí. Quase todas as batatas a gente tem processo de pré-preparo, beleza? Todas tem um pré-preparo. Ou temos a própria produção em atacado. Você pode fazer uma produção em atacado e colocar o seu colaborador para trabalhar na barraquinha ali já com essa batata pronta. Você monta a barraquinha, ele leva toda a estrutura e já leva as batatas já prontas. Se for, ah, eu vou trabalhar com batata palito, por exemplo. Essa batata já pode ir com o primeiro processo de preparo pronto. Você só chega lá e frita essa batata na temperatura X por tanto tempo. Você vai fritar em X graus aqui por X minutos, tá bom? Então é simplesmente isso que você tem que fazer. Feito isso, você vai lá e monta o produto inteiro para o cliente. Então tenha clareza sobre isso. A barraquinha funciona. E ela pode ser a extensão para o seu ponto de venda maior. Ou seja, se você tem uma loja, coloca na barraquinha. Na hora que você estiver oferecendo ali para o seu cliente o prato, já coloque ali um adesivo bem visível para que ele saiba que existe uma loja também, que tem um ponto de venda maior. Ou seja, além da barraquinha, eu posso com isso em uma loja, eu posso pedir pelo delivery, eu posso encontrar vocês no endereço X que lá tem um food truck, ou assim sucessivamente. Faça com que os seus produtos, os seus pratos de rua sejam um ponto de extensão. Ou seja, um GPS para levar o seu cliente até a sua loja também, tá? Não demole para isso. Isso vale muito a pena ter essa iniciativa aí. Vai te trazer bastante resultado interessante. Então, vamos lá.